Música Irreverentes, talentosos e muito divertidos. Os Mamonas Assassinas conquistaram o país e bateram todos os recordes de vendas. Foram mais de 2 milhões de discos vendidos. O sucesso de apenas 6 meses foi interrompido no dia 2 de março de 1996 com um acidente fatal de avião. Os meninos de Guarulhos alegraram o Brasil. E para relembrar a história da banda, os fãs terão a oportunidade de assistir no dia 4 de julho a pré-estreia do documentário Mamonas o Doc, produzido pela Tatu Filmes no ginásio Tomeuzão. Vai ser uma projeção gigantesca, talvez das maiores já feitas no Brasil, porque você não tem um cinema de 7 mil lugares e o Tomeuzão vai virar um cinema. O documentário de 84 minutos mostra a trajetória do grupo que começou em 1989 como Bando Utopia. Utopia começou com o Sérgio, o Samuel e o Bento. Júlio e Dinho entraram depois. Quando ele foi assistir um show da Utopia, que eles não tinham vocalista, chamaram ele para cantar, chamaram ele da plateia, ele foi, daí ele se tornou vocalista da Utopia. O Júlio trabalhava numa empresa como técnico eletrônico. E entrou na banda Utopia através do primo do Dinho. Foram 7 anos de batalha. O sucesso surgiu em 1995, quando eles decidiram mudar o estilo das músicas e o nome da banda. Eles se reuniram, né? E aí cada um dava um nome estranho. O último que foi Mamonas Assassinas do Espaço, que o Samuel deu a ideia. E aí o Rick falou, não, vamos tirar espaço e ficar só Mamonas Assassinas. O pessoal gostava muito das palhaçadas que o Dinho fazia, entendeu? E daí, por esse motivo, eles resolveram mudar de estilo. O Rick Bonadio, que era o produtor deles, que falou, vocês não têm nada a ver com esse tipo de música de vocês. Vocês têm que mudar os personagens, têm que cantar coisas diferentes, mas dentro do rock, mas um rock diferente. Em 1996, a cidade homenageou os Mamonas Assassinas, construindo esta praça, que leva o mesmo nome da banda. Para assistir o documentário, basta doar um agasalho por um par de ingressos. Os postos de troca estão no Shopping Bom Sucesso, no Calçadão da Rua Dom Pedro, nos Teatros Adamastor e Padribento, na Faculdade e Colégio Eniac e nos pedágios promovidos pela Rádio 89. É marcante o documentário relembrando a trajetória de tudo que ocorreu, até para que não seja esquecido a memória dos Mamonas. Vai ser muito legal, espero que as pessoas curtam bastante. Tenho certeza que, além de gostar, de rir, vão acabar se emocionando. É claro que, às vezes, bate a saudade, a gente chora, é normal. Já passou mais de 13 anos, mas é incrível, o povo não esquece. Mamonas será inesquecível. Quer saber mais sobre Guarulhos? Acesse o site www.guarulhos.sp.gov.br Acesse o site www.guarulhos.sp.gov.br